Oi, a moral, a moral, a moral, a moral Posso ser pequeno, e aí encontrei uma novinha grandona Falei assim pra ela Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Só pra essa menina maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra ela? Vai caindo o cabo, senta na piroca Vai, vai caindo na piroca Vai caindo o cabo, senta na piroca Vai caindo o cabo, senta na piroca Vai caindo o cabo, senta na piroca Essa menina é esperhante, ela senta de verdade Vai caindo o cabo, senta na piroca Vai, vai caindo o cabo, senta na piroca Vai caindo o cabo, senta na piroca Vem cá, me fala a tua idade, é maior dezoito? Posso fazer uma pergunta indiscreta? E aí? E aí? Já tá dando a pepeca? Já tá dando a xereca? Já tá dando a pepeca? Aí mulher! Se não deu, tu vai dar hoje, com menor te atravessa, hein? Não deu, tu vai dar hoje, com brisola te atravessa, e aí? Já tá dando a pepeca? Já tá dando a pepeca? Não deu, tu vai dar hoje, com brisola te atravessa Não importa se é de rua ou de casa Cachorra é cachorra É cachorra, é cachorra Cachorra é cachorra É cachorra, é cachorra É cachorra 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 Cachorra é cachorra